Vaneirinha Vaneirinha Eu me sinto pra lá de parceiro Vejo o povo na sala dançando, sorrindo e gritando Não pare gaiteiro Vaneirinha, vaneirinha, vaneirinha do meu coração Vaneirinha, vaneirinha, vaneirinha da minha paixão Vaneirinha, vaneirinha, vaneirinha do meu coração Vaneirinha, vaneirinha, vaneirinha da minha paixão Foi cantando esta vaneirinha que uma prenda sorriu para mim Me pedindo que continuasse e nunca deixasse de cantar assim Eu continuo cantando pra ela Vaneirinha, vaneirinha, vaneirinha do meu coração Vaneirinha, vaneirinha, vaneirinha da minha paixão Vaneirinha, vaneirinha, vaneirinha do meu coração Vaneirinha, vaneirinha, vaneirinha da minha paixão Até hoje nas noites de baile Eu recordo da linda prendinha É o presente, o passado voltando E eu sempre cantando esta vaneirinha Vaneirinha, vaneirinha Vaneirinha do meu coração Vaneirinha, vaneirinha Vaneirinha da minha paixão Vaneirinha, vaneirinha Vaneirinha do meu coração Vaneirinha, vaneirinha Vaneirinha da minha paixão Vaneirinha, vaneirinha Vaneirinha do meu coração Vaneirinha, vaneirinha Vaneirinha da minha paixão Vaneirinha, vaneirinha Vaneirinha